Um bandido perigoso entrou numa loja. Olha a confusão que aconteceu com esse bandido. Toda a equipe de polícia... Só faltou a SWAT, né? Pode soltar pra nós? Dá uma olhada aí. Isso é uma loja de roupa. E olha só o tanto de policiais aí. Policiais especializados, né? Cercaram a loja. Tem cap de todo tamanho. Cap pequeno, cap grande, sem cap, capacete. Cercaram a loja e o bandido tá lá dentro, gente. Você que tá em casa, presta atenção nessas imagens aí. Olha lá, o bandido vai ser perigoso porque esse que tá de cap aí foi o primeiro a correr. E tá com o colete à prova de bala, hein? Correu. Olha lá, arma longa. Nossa, várias pessoas. Várias pessoas aí pra pegar o elemento que tá aí dentro dessa loja. Olha só, gente. Tá aí as equipes posicionadas, né? Pra prender esse indivíduo que tá dentro dessa loja, hein? Uma ação. Humiliante. Humiliante. E o bandido, pior de tudo, que ele tá ali dentro, ó. Olha lá, cercaram, policiais de capacete, colete à prova de bala. Vamos ver se a gente consegue. Vão tentar negociar com o bandido aí. Vão tentar filmar. Dá uma olhada. Você que tá em casa, presta atenção. 19 horas e 18 minutos. Olha só. Olha o bandido ali disfarçado, rapaz. Que isso? Esse é perigoso. E ele tem todo disfarçado de sabambaia, mas foi reconhecido aí pela dona da loja, que acionou a polícia. Dá uma olhada nisso, rapaz. Tadinho. Ele tá sossegado, disfarçado de sabambaia. Entrou pra colher um vestido. Ele queria um vestidinho pra sair sábado à noite, mas a dona da loja chama a polícia. Já pensou se entra numa loja e tem um alce dentro da loja, rapaz? Hã? Não, o pior de tudo é as equipes de polícia, rapaz. Os caras estão com capacete, coletam a prova de bala. Tem um que saiu correndo lá, rapaz. Que coisa, né? Cada coisa que a gente vê. Como ele entrou aí, sabe lá Deus. Ele entrou pra fazer uma compra. A peruca ficou bonita. A peruca ficou bonita. A peruca do alce. Dá uma olhada, rapaz. Olha, o bichão desse aí. Dói, hein? Esse aí se der uma gaiada na cabeça. Olha o tamanho. Um galho. Ana, um galho desse aí dói, não dói, Ana? Responde pra mim. Um galho desse aí dói? Dói ou não dói? Dói, né, Ana? Uma galhada... Tô fora, né, rapaz? Uma galhada... Não é? Um cutucão desse? Tô fora.